É o Marte, o mar, o mar, o mar, o maia É terra, seu, tá, seu lugar De tanto a marmacha fazer travar O barco que quer navegar Quantos anos eu não sei dizer Se a vida a paz que flutuaram neste mar Quantos anos eu não sei dizer Se a vida a paz que flutuaram neste mar Sem ela ter que um dia ensai Ser peixe e não quer nadar O mar, o mar, o mar O mar, o mar, o mar É o Marte, o mar, o mar, o mar, o mar, o mar, o maia É terra, seu, tá, seu lugar De tanto a marmacha fazer travar O barco que quer navegar Quantos eram eu não sei dizer Se eram piratas que flutuavam neste mar Quantos eram eu não sei dizer Se eram piratas que flutuavam neste mar Se eram piratas que flutuavam neste mar Sem ela ter que um dia ensai Sem peixe que não quer nadar Mar, o mar, o mar Mar, o mar A CIDADE NO BRASIL